Eu sou o Renato Bueno e esse é o Mochilando. Então pegue a sua mochila e toda a sua curiosidade, porque hoje vamos mochilar pela história de São João Batista. A nossa história começa aqui no Largo São João. Pois é, você nem sabia que tinha esse nome, né? Na real, se você parar aqui e colocar a localização atual em qualquer aplicativo de transporte, vai mostrar que você está no Largo São João, o Batista. Por isso, a galera das antigas fala assim, ó, eu vou descer no Largo, é aqui. Em 1870, com o início das ferrovias que cortavam o estado de São Paulo, Barueri, que era um povoado pequenino, tipo um Plutão, Plutãozinho, recebia cada vez mais moradores. E surgiu a necessidade das práticas religiosas. Por isso, por volta de 1872, bem aqui no Largo São João, foi construída a primeira capela. Tá, mas peraí. Primeiro, eu vou explicar em menos de 10 segundos quem foi São João Batista. Coloca o tempo aí. Era primo de Jesus e profetizou a chegada do Messias. Não tinha Instagram, mas teve muitos seguidores. Pregava o arrependimento e foi ele quem batizou Jesus. Ah, deve ter sido bonito demais. Ufa, conseguiu. Agora vamos voltar para a história da cidade. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Em 1893, João da Mata e Luz construiu em um de seus terrenos uma igreja em homenagem a São João Batista, mas ela foi demolida em 1968. Isso não impediu que a tradição e a devoção do povo de Barueri pelo santo terminasse. Em 1958, foi construída a paróquia São João Batista. Essa que temos hoje em frente ao boulevard. Ou o boulevard que fica em frente à igreja. Enfim, essa igreja bonitona que tem os sinos que ainda tocam. Ai, eu adoro os sinos. Ó, e essa imagem de São João Batista tem 123 anos e veio da França. Um dia, ele caiu e quebrou um dos braços. Os devotos logo providenciaram uma réplica chamada de Joãozinho, que ficava durante o ano inteiro na casa da senhora Francisca Fardo. Atualmente, o Joãozinho fica na casa do senhor Eliazar. E foi só na década de 60 que as festas e quermesses de São João passaram a ser realizadas aqui, no Pátio da Matriz. E a tradicional queima de fogos só teve início em 1985. Segredo, eu já tinha nascido. Para comemorar o dia do Padroeiro, todos os anos às 8 horas da noite do dia 23 de junho, os fiéis levantam o mastro, tem a bênção do bolo, da fogueira e a procissão do santo que sai da igreja matriz até chegar na cascata e escultura de bronze do santo. E agora eu vou mochilar por todo esse percurso pra mostrar pra você como é que é. Bora lá? Bora mochilar! Ó, uma curiosidade. Nas primeiras procissões, os fiéis desciam a rua Campo Salles e quando chegavam aqui, ó, as margens do rio Baruerimirim, que hoje fica embaixo do boulevard, eles lavavam as margens. Esse ato marcava o início das festas juninas. Agora, bora continuar a caminhada. E é aqui que se encerra a procissão. Essa imagem de São João Batista é de bronze e foi esculpida por Murilo Satoledo, um artista plástico escultor brasileiro que mora aqui na cidade vizinha, menino talentoso. Ó, e depois da caminhada, os fiéis se reúnem aqui pra lavar a imagem do santo. Cada um com a sua própria fé, muitos deles aguardando alguma graça de São João Batista. E finalmente, no dia 24, o dia do padroeiro, o tradicional show pirotécnico que já chegou a reunir mais de 50 mil pessoas em frente ao ginásio José Correio. Esse ano é diferente, por conta da pandemia, a gente não pode aglomerar. Mas quem sabe, ano que vem, a gente não mochila da própria festa. Tomara que tenha quentão e pipoca. Por enquanto, a gente mochila dessa forma, mostrando pra você tudo o que tem na cidade. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti